Fala, galera! As caras estão aí na área, trazendo pra vocês mais um game do universo de Naruto, galera. E esse game aqui tá muito, mas muito top. Por isso que eu resolvi trazer aqui no canal pra vocês. Mas antes, é claro, deixa o likezão. Não esquece o seu like, que é muito importante pra ajudar o canal a crescer. E se você não é inscrito, se inscreva no canal e ativa todas as notificações pra não perder nenhuma novidade, que esse jogo tá top demais, galera. E vamos que vamos aqui para a gameplay, galera. Galera, sente a beleza do jogo, cara. Tá muito bonito e tá muito top. Vamos que vamos. Olha a imagem do Naruto aqui em modo senin. Tá olho de sapo. Olha, top demais. Comecinho aqui, galera. Aqui já pede botar o nome, né? Então a gente vai botar o nomezão aqui. Botar só Sky, de ver se ele aceita. Aceitou. Show de bola. Vamos iniciando no game aqui. Olha isso, cara. Como é que tá bonito, galera. O game tá muito legal. Aqui no caso deve fazer o de graça, né? Tem que clicar nos dois, galera. Segurar, ó. Quem é que nós pegamos? Sakura, galera. Muito linda. A Sakura aqui já é no nível da adolescente, né, cara? Muito bonita. Top demais. Não sei se temos mais fiche. Eu acho que não. Não temos mais fiche, né? Tem que pagar. E temos aqui também, ó. Para poder girar, né? Eu queria que dê pra girar alguma coisinha aqui também. Ó o professor aí. Beleza. Eu acho que não tem mais nada aqui. Não. Já giramos aqui. Fizemos os giros. Shikamaru, né? Temos várias carinhas aqui. Vou botar a cara da Sakura, né? Carinha da Sakura aqui. Temos aqui algumas molduras, né? Bastante moldura bonita, né, cara? Algumas caixas de chat aqui. E algumas conquistas, né? Padrão de alguns jogos aí. Beleza? Aqui nosso nível. Tem meu nome aqui, VIP Zero. E aqui meu ID, cara. ID é sempre importante salvar, tá? Não dá mole, não. Aqui temos o HDR. Tudo aqui a gente pode estar fazendo. Modificando aqui, ó. Acredito que aqui esteja no máximo, no máximo, no máximo. Vou aplicar. Não sei se modificou alguma coisa aqui, mas acredito que modificou sim. Acho que o Marmolita é em margem. Mas enfim, galera. Vamos estar cutucando aqui o game. Temos aqui a nossa mochila, né? Isso aqui eu acho que é de rename, para renomear, tá? Aqui mais nada na nossa mochila. Bem top. Temos aqui os dois ninjas, né, cara? A Sakura. Está muito linda a Sakura aqui, galera. Temos vários equipamentos que a gente pode estar colocando aqui na esquerda. Aparentemente temos aqui uma personagem de Aqua. Algumas coisas relacionadas a isso. Algumas habilidades aqui, tá? E, galera, se você quiser traduzir, eu vou deixar também aqui, no caso, na descrição, um link, galera, para você poder baixar o tradutor, que você consegue traduzir na hora, cara. É muito legal. Eu só não mostro para vocês porque ele dá conflito com o meu aqui e aplicativo de gravação, tá? Bem bacana. Está aqui as habilidades da personagem, né? Os links que ela forma aqui embaixo, está vendo? Alguns links que ela forma. Bem top. Temos aqui o professor, né, do Naruto aqui. Brabíssimo também. Muito legal. Algumas coisinhas aqui para a gente fechar de formação, ó. Algumas formações que a gente vai estar liberando também. Aparentemente, a gente pode ver que são cinco personagens que a gente pode estar utilizando. E aqui algumas formações que a gente pode estar fazendo, cara. Bem bacana. Vamos cutucar aqui. Aqui a gente não está liberado ainda para poder cutucar. Temos aqui essa parte também que, aparentemente, não está liberado para a gente. Olha o mapa aqui para a gente, né? Beleza? Vamos estar colocando os personagens aqui, ó. Nas formações. E vamos para a batalha, galera. Vamos para a batalha aqui. Está top demais. Eita, socão. Toma, socão. Já foi, ó. Passamos para o nível dois. Vamos ver aqui, ó. Mais 30 giros. Foi isso mesmo, não? A gente ganhou mais um giro aqui. Deixa eu ver. Não, não. Parece que tinha que ganhar um girozinho aqui, né? Não ganhamos giro nenhum. Mais ninja aqui. Deixa eu ver o que ele manda fazer. Ó, Sakura aqui. Ah, tá. Tem equipamento para a gente poder colocar, galera. Se a gente clicar aqui, ele equipa automaticamente. Vocês podem ver. O botão foi esse aqui de baixo, ó. A gente não entende nada de chinês, né, cara? Mas de jogo a gente entende, né? A gente já sabe mais ou menos como é que funciona basicamente aí para poder equipar os equipamentos e tudo mais. Vamos para a batalha. Vai equipou automaticamente, jogou ele aí, ó. E partiu para a batalha. Rapaz, o socão dele é muito forte, rapaz. Você está doido? Bem bonito os ataques. Eu não sei se está vendo a melhor imagem do jogo. Ó, o Naruto também aqui. O Naruto não foi afetado não, né, cara? Agora foi. Ó, o Naruto taca o Rasengan já nessa fase, cara. Essa fase não tacava o Rasengan não, hein, cara? Acho que teve um errozinho aí, hein? Mas tudo bem. Vamos ver o que a gente já liberou aqui. Ah, agora sim, cara. Pensei que a gente ia pegar o Naruto, né? Narutão brabo. Mais um, dois, três, quatro, cinco estrelas. Temos mais algumas coisas que a gente pode pegar também, ó. Show de bola. Naruto brabíssimo aqui. Aqui a gente pode estar evoluindo, tá? O nível do personagem. Eu tenho no máximo aqui nível 30, tá vendo? Aí depois precisa aqui desses equipamentos aqui poder estar upando. Mas vou upar aqui também. Já subiu um pouquinho aqui. Muito top. Já vou dar uma upada na minha Sakura. Só clicar aqui, galera. Aqui sobe rapidão. Já dou uma upada aqui nela também. Que aí fica mais forte e mais fácil de subir aí. E a gente tá fazendo as missões, né? Esse cara deve ser muito fraco, mas... É tipo mesmo assim, pra poder já ficar mais fácil. Só tem esses três personagens mesmo. Tudo nível 30 aqui. Bacana. Vamos pra batalha. Naruto fica na frente, né, cara? Deve ser tipo um tanquezão da gente. Apá, mas esse soco é muito legal, cara. Aí sim, pô. Nessa fase eu tenho que fazer esse golpe. Aquele Rasengan maluco que ele tacou lá foi meio esquisito. Mas tudo bem. Vamos lá pras missões. Ah, agora liberou um mapazinho pra gente aqui, né? Vamos ver o que tem que fazer aqui. Por enquanto é só coletar, né? Vamos pra batalha. Ó, oito caudas. Só o socão da Sakura foi tudo, cara. Nível 5. Vamos ver o que a gente liberou aqui. Ah, já pegou. Acho que é outra Sakura aqui também. O Renji. O Nenji. Nenji é Renji. É tanto personagem que eu tô até perdido já, cara. Top demais. Aqui a gente tem o Naruto, né? Algumas carinhas a gente pode estar pegando aqui. O Shikamaru, que é o basicão. Eu só não sei se eu botei na melhor imagem, cara. Fiquei na dúvida agora aqui. HDR. Eu acredito que seja na melhor imagem, né? Eu botei esse set FPS. Depois eu até posso dar uma olhada. HDR. Eu acho que tá na melhor mesmo, cara. Na melhor imagem. Mas enfim, vamos lá. Vamos coletar mais um pouquinho aqui. Já coletamos algumas coisas. Aqui tem mais 10 giros, cara. Então vamos passar da fase aqui. Pra gente poder pegar novos personagens aí. Ligue que vem de bom pra gente, né? Pô, agora apelou, hein, cara? Pô, pensei que os caras vêm brabão agora. Até que não. Até que veio de boa. Aqui temos... Aquele modo que ele fica coletando automaticamente, né? Até gastei mais um pouquinho pra subir logo aqui, ó. As estrelas. Vou pegar logo isso aqui, ó. Top demais. Acho que a gente vai poder estar girando lá, né? Fazendo os giros aqui. Vamos fazer... Os giros aqui, ó. 10 giros, galera. Aqui, deixa eu ver. Aí mostra o que vem. Aparentemente, não. Não só fala aqui, mas não mostra pra gente o que viria, né? Então vamos fazer os 10 giros aqui, galera. Vamos ver o que vem de bom. Vamos ver, vamos ver, vamos ver. O que vai vir de bom pra gente. Começar a abrir. Ó, essa aqui é brava, essa carta aqui, hein. Uh! Giraya, maluco. Não acredito, ó. Tem, tem. Giraya. Agora sim, peguei um cara bom, hein. Shouji, tá. Nada demais. Top. Agora bem bom, cara. Agora bem bom. Peguei um personagem top agora. Peguei mais coisinhas aqui, né? Que imagem a gente pode estar pegando aqui, ó. Ah, essa deve ser uma coisa de passe, né? Pra poder comprar. Com certeza, ó. Tá mostrando nível. Deve ter que comprar, né? Aqui vai ser no pagamento, né? Não vou nem colocar. Beleza? Aqui temos mais recompensas também, cara. Pra poder pegar aqui, ó. Muito bacana. Bastante coisa aqui que a gente vai poder pegar. Aqui, pelo jeito, é login. Tá vendo? Muita coisa pra gente poder pegar aqui também. Coletando aqui, ó. Quinhentão. Mais um pacotezinho de presente. Bastante coisa, cara. Bastante coisa que eu tô coletando aqui. Tô coletando, cara. Tô coletando aqui até acabar. Vamos ver. Ó, mais coisinhas aqui, ó. Essa moedinha aparentemente vai trocar aqui. Ou pegar uma quantidade boa, né? Pra poder usar ali. Galera, não tá nem em inglês. Muito menos em português. Mas, sendo sincero, cara. Nem tô sentindo tanta diferença, não. Só na questão de ler as habilidades do personagem, tá? Fora isso... Vou botar o Jirai aqui. Só de zoeira. Mas, fora isso, galera. Eu não senti, assim, uma grande diferença no game. Nunca joguei aqui. É a primeira vez que eu tô jogando no game. E, tipo, dá tranquilo, cara. Tá tranquilo. Vamos coletar aqui, ó. Temos aqui também pra decoletar. Tipo, tá dando pra jogar de boa. Tá dando pra entender. Aqui eu abro os presentes. Aqui tá tranquilo, cara. 558 aqui que eu vou utilizar. Ah, tá aqui. Deve ser pra poder upar o personagem. Provavelmente, ó. Eu subi as estrelas aqui, já dá pra ocupar mais um pouquinho o personagem. Ó, B, D, C, B, A e S, né, cara? Vamos subindo meio que os ranks, né? Temos aqui também a parte de equipamento. Temos aqui a... Deixa eu equipar de novo. Temos aqui a questão da... De elemento, né? De personagem. Tudo bem que pra mim o Naruto tinha que ser vento, né? Não fogo, mas tudo bem. Aqui algumas das coisas pra poder equipar. Fazem aí, ó. Bacana. Os ninjas em si que eu peguei. O Jirai tá no nível 1, né, cara? Tem até que ocupar o Jirai aqui, ó. Botar umas coisinhas nele. Só senti saudade, assim, da questão de ilesabilidade, tá? Eu gosto muito. Mas mesmo assim, galera, é só baixar o aplicativo que eu deixar pra vocês aí, cara. Você vai ficar de boa. Aqui acabou. Baixando o aplicativo você consegue fazer de boa, galera. De boa mesmo. Aí, ilesabilidade. Tudo certinho. Vamos fazer uma batalha aqui. Eu vou botar o Jirai. E a... Tem aqui também. Deixa eu ver. Pronto. Vamos pra batalha. Nossa, Jirai é top demais. Socão. Tchau. Nem deu pra ver o resto das batalhas aqui. Beleza. Nível 8. O que mais a gente liberou aqui? Ah, aqui tem uma missão, né, cara? Uma missãozinha aqui pra poder estar coletando, ó. Pra poder enfrentar e, tipo, estar coletando algumas coisas aqui. Algumas recompensas. Embaixo pode estar vendo aqui, ó. Bacana. Ah, tem até a Sakura aqui de Jasmiquinho aqui. Eita, caramba. Tem que ter várias versões do personagem aqui, ó. Provavelmente o evento de recarga. Realmente quando aparece assim, o evento de recarga. Aqui também deve ser o evento de recarga, com certeza. E aqui deve ser o evento de passe, alguma coisa assim. Não sei que tem evento de recarga, né, galera. Isso aí, basicão. Aqui também apareceu, né? Deve ser a primeira recarga. Deve ser o Sasco. Aqui também parece ser o evento de recarga. Ah, tá aqui a missão que a gente liberou, né? Deve ser, tipo, a arena. Aqui, galera. Como vocês podem ver aí. Dá pra ver tudo, cara. Dá pra ver o game todo. Dá pra cutucar tudo, cara. Não fica difícil, não, tá? Aí, show de bola. Nosso personagem aqui já pegou. Queria fazer mais um girozinho, né, cara? Aqui. Aqui não tá aparecendo nada. Ah, tá aparecendo aqui agora. As recompensas aqui, ó. Acho que dá até pra talvez fazer um giro com vocês de 10 aqui, cara. Pra poder pegar aqui algumas recompensas. Deixa eu ver. Acho que vai dar sim. Quer fazer mais um girozinho. Isso aqui é os personagens que vão subindo no level, né, cara? Então, os players que vão subindo no level aí, vão subindo, vão tendo missões. Vão liberando pra todo mundo aí as recompensas. Deixa eu ver se eu já bateu o que precisava. Falta pouco pra bater o que eu preciso, cara. Muito pouco. São 2 mil pra fazer mais um giro. Fazer, pegar os 2 mil aqui pra fazer mais um girozinho com vocês. Aqui não tem. Ah, tem a recompensa da Sakura aqui. Ah, mas aqui não é o que eu preciso. Pera aí. Deixa eu voltar aqui. Deixa eu ver se aqui vai ser. Também não. Pra mim ia vir mais joia. Não veio mais joia, caramba. Precisa vir um pouquinho mais de joia só. Pra fazer mais um girozinho. Galera, mais um pouquinho de joia aqui pra conseguir. Temos VIP zero aqui, né? De comprar aqui, ó. VIP zero. A parte do VIP, né, galera? Tô querendo pegar mais uma missãozinha. Mas enfim, galera. Eu não consegui. E esse aqui, galera, é um novo jogo do Naruto que eu consegui achar aí. Fussando algumas... Alguns aplicativos, galera. Achei muito legal. Achei muito interessante. Não tá na nossa língua, nem tá em inglês. Mas como você viu, eu joguei aqui um maior tempão com vocês na gameplay. E não senti diferença nenhuma, galera. Apenas na parte da tradução das habilidades. Mas pra isso, eu vou deixar aí pra vocês um linkzinho. Pra você baixar o aplicativo e vai traduzir na hora, cara. Muito fácil, muito simples. Só escolher o idioma e traduzir. Beleza? Tamo junto. E é isso aí, galera. Se você curtiu, se você gostou, deixa o likezão. Se quiser que eu traga mais vídeos desse jogo aqui, é só deixar pra gente aí, galera. Beleza? Nos comentários. E até o próximo vídeo. Valeu!